Fala galera, aqui é o João e hoje eu vou ensinar como botar o como entrar no rádio Impala você vem aqui em sem salvar, clica aqui em qualquer personagem clica em todas as letras da cega que vai ter um barulhinho de anel aí você segura com dois dedos, aí você vem aqui e bota quatro um, dois, seis, um, nove, nove, dois, um, um dois, quatro, você vem aqui na Death Egg para entrar no rádio Impala peraí gente aí você bota esses monitores para virar o Super Sonic tá, mas se você não for aí você vem de Super Sonic para ser mais sábado de zerar você vem aqui e ataca o Silver Sonic aí quando tu vim na parte que o doutor Eggman vira o robô e o robô e o robô quando ele vim, olha aí gente, vocês vem aqui e apertando mais, nesse maisinho aqui, olha aí vem até essa placa, aí você bota um montão delas, aí vira normal de novo aí gente, aí dá para completar e pronto, aí você completa, aí vai demorar um pouquinho aí depois que eu não carregar, olha aqui ó, Raiden Impala tá aqui ó gente, aí você entrou no Raiden Impala então tchau galera, esse foi o vídeo de hoje, então tchau tchau